Você falou demais e pra seu castigo, o marido dela quer falar consigo. Você bobeou, mas que coisa louca, você deu mancada, o peixe morre pela boca. Você falou demais e pra seu castigo, o marido dela quer falar consigo. Você falou demais e pra seu castigo, o marido dela quer falar consigo. Você bobeou, mas que coisa louca, você deu mancada, o peixe morre pela boca. Você falou demais e pra seu castigo, o marido dela quer falar consigo. Você falou demais e pra seu castigo, o marido dela quer falar consigo. Você falou demais e pra seu castigo, o marido dela quer falar consigo. Você falou demais e pra seu castigo, o marido dela quer falar consigo. Você falou demais e pra seu castigo, o marido dela quer falar consigo. Você falou demais e pra seu castigo, o marido dela quer falar consigo. Você falou demais e pra seu castigo, o marido dela quer falar consigo. Você falou demais e pra seu castigo, o marido dela quer falar consigo. Você falou demais e pra seu castigo, o marido dela quer falar consigo. Você falou demais e pra seu castigo, o marido dela quer falar consigo. Tchau.